Boa noite, aqui o presidente do PDT. Peço desculpas a você, porque eu não gosto de começar a reunião atrasada, eu estava aqui desde as quatro e meia da tarde, mas infelizmente nós estávamos aguardando o deputado, o Prisola Neto, mas ele está preso no engarrafamento, na Grota Funda, e nós estávamos aqui torcendo que eu também tenha um outro encontro, que seria às sete, mas já consegui pedir e avisar que eu vou estar chegando um pouquinho atrasada, tá? Um imenso prazer estar aqui com vocês, pessoas do meu partido, e foi o que o Genildo falou, há muito que Itaguaí trabalha para ter um representante legal dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos hoje 80 mil eleitores dentro do município de Itaguaí, mais de 100 mil pessoas moram aqui. Como é que pode um município com o crescimento que tem Itaguaí, um município com o número de pessoas que tem, não ter um representante dentro da Assembleia Legislativa? Isso realmente é uma perda para o município. Porque uma coisa é você conhecer um deputado para solicitar alguma coisa, e a outra coisa é ter um deputado da cidade brigando a cada minuto por tudo que pode estar trazendo para cá ou por tudo que ainda falta na cidade. E nesse momento, quando o prefeito Charlinho me convidou para eu ser candidata, eu confesso a vocês que no primeiro momento eu relutei. Estaria a Marina me olhando, que é diretora do Rio de Janeiro, que é uma senhora secretária, e elas sabiam da minha angústia. Porque eu costumo falar o seguinte, a mulher é tripa jornada, a mulher é dona de casa, a mulher é mãe, a mulher é esposa, e como é que ficava essa minha situação. Mas ao mesmo tempo, eu tive que pensar na cidade que precisava realmente de um representante legal e que fosse realmente brigar pelas questões do município. Então eu deixei um pouco de lado o meu sentimento, como é que eu faria. Eu falei assim, se eu dei conta até hoje de tudo que eu já peguei, então nós vamos abraçar mais essa causa. E nós estamos aqui, na luta, na campanha, e agora, contando com cada um de vocês, para que nós possamos juntos chegarmos à vitória no dia 3 de outubro. E nesse momento, como o Genildo falou, seria um momento também de estar apresentando o candidato a deputado federal, que o Genildo, enquanto presidente do partido, está apoiando por conta também de ser do PDT. Nós temos que fazer essa aliança do partido, de estar apoiando também um deputado federal, e que nós escolhemos através aqui do nosso presidente, o Brizola Neto, que eu tenho certeza que vai ser uma grande parceria para todos nós também. Então, minha gente, o que nós pedimos a todos vocês, os nossos colaboradores, pessoas que realmente acreditam na cidade, acreditam no prefeito Charlinho, em tudo que nós estamos fazendo aqui pela cidade, pelo crescimento, que juntos nós possamos, nesses 50 dias que faltam, darmos as mãos, fazer uma corrente e realmente fazer um candidato local para brigar pela cidade de Itaguaí na Assembleia Legislativa. Estou me colocando à disposição, não só do partido, porque eu acho que também é um ganho para o PDT, que além de ter o primeiro deputado estadual na Assembleia, e esse deputado ainda tem grande chance de ser do PDT. Então, eu acho que é um ganho para todos.